Você sabe qual foi a novela de maior ibope na história da TV? Algumas conquistaram o Brasil entre os anos 80 e 90 e literalmente paravam o país. O Salvador da Pátria, por exemplo, que trouxe o dilema de Sassamo Tema, alcançou mais de 60 pontos no ibope. O que você falar pra mim, eu acredito, não importa os outros. Escrita por Walter Negrão e estrelada por Malu Mader, Top Model também foi um fenômeno de audiência e chegou a atingir expressivos 64 pontos no ibope. Como você soube? E a Tieta? O enredo criativo e cheio de mistérios da novela conquistou o público e foi a segunda maior audiência da história da Globo. É verdade. Mas o troféu vai pra Roque Santeiro, esse clássico da teledramaturgia brasileira que explodiu no Brasil e no mundo e até hoje é a novela com maior audiência na história da televisão brasileira, atingindo inacreditáveis 74 pontos no ibope. Mas foi milagre, que foi milagre, foi. Calma essa boca! E você, assistiu alguma dessas novelas clássicas? Comenta aqui.